Reis da Resenha Boa noite, amigos do Reis da Resenha. E, ó, hoje eu tô com um cara que eu chamo de capita, que é meu parceiro demais, que é meu amigo, que tá lançando, inclusive, um podcast, irmão. Agora você vem pro nosso lado pro gol. Pro gol, é isso. Pro gol. É isso, Thiagão. É o podcast do Leandro Castan, que ele vai lançar, vai entrevistar a galera da bola. Então já vou divulgar logo, porque tu merece. E vou divulgar durante o programa todo. Pera, isso é fera, cara. Irmão, tamo sempre junto. Pedrinho hoje substituindo o Vampeta. Tá mais magro, o meu companheiro. Vampeta saiu, tranquilinho, foi pras férias. Sai a gordura, entra a magra. Mais sóbrio também, né? Mais sóbrio. Mais sóbrio também. Tem que estar bebendo aguinha. Não tem o uísque do Vampeta. A caipirinha que ele pede no meio do programa. Hoje tá mais tranquilo. Seja bem-vindo, Pedrinho. Tamo junto, filhado. Tamo junto demais. E, Castan, eu já vou começar, porque eu gosto de já começar com o pé na porta. Mas é. Porque tem muito assunto pra gente falar da tua carreira, a tua doença, que, pô, você foi um baita exemplo. Eu acho que todo mundo tem que falar sempre nisso, porque você é um exemplo de motivação. Mas, pô, tu pediu. A galera fala, pô, lá vai o pilhado falar de Flamengo. Mas, pô, eu vi que você foi zagueiro do Corinthians, campeão de Libertadores, titular absoluto, seleção brasileira. Jogou no Vasco. Tem uma baita identificação com a torcida do Vasco, eu sei que tem. Só que tu falou que gostaria de jogar no Flamengo. Não, pô. Não, não vai fugir. Não vai fugir. Eu vi. Ou não? Não, porque... Não, vou falar. Primeiro, boa noite. Tiagão, você é meu parceiro. É um prazer estar aqui contigo, de verdade. Sabe, você é um cara que tem um carinho muito especial. E essa força que você tá me dando, porque tô iniciando esse novo projeto, então... E eu vou apoiar muito. Tu merece. Então, assim, cara, sem palavras pra você. Já te falei isso no privado. Então... Cara, então, foi me perguntar o seguinte. Castanho, qual o time que você gostaria de jogar que você não jogou? Poxa, eu joguei no maior time do Brasil, que é o Corinthians. Aí eu falei, poxa, no segundo maior time do Brasil é o Flamengo. Eu falei, poxa, seria legal. Porque o Flamengo, cara, o Flamengo sempre foi um time que quase eu joguei. Sério? Durante várias vezes na minha carreira. Então, assim, ficou aquele... Eles eram propostas várias vezes. Sim, sim. O mais perto que eu cheguei do Flamengo foi quando eu tava na Roma, antes da doença e de tudo ainda, quando o Mano Menezes assumiu o Flamengo. Quando o Mano Menezes saiu da seleção brasileira, ele assumiu o Flamengo. Acabou a minha primeira temporada na Itália, o Mano entrou em contato comigo. E falando, cara, quero te trazer pra cá e tal. Eu falei, poxa, professor, tô contigo, vambora. Aí o Flamengo me procurou. Eu não lembro quem que era o diretor na época. Mas eu sei que nós fechamos um acordo, fechamos salário, fechamos tudo. Só que aí na hora de negociar com a Roma, a Roma pediu um valor pra me liberar por empréstimo. E aí o Flamengo não... Naquela época ainda que não era esse Flamengo, ainda era com dinheiro. E aí o Flamengo não conseguiu me levar. Então ali ficou no quase. Depois também, quando eu volto pro Vasco, logo depois de 2018, quando acaba ali que eu venho e consigo fazer um grande campeonato ali, no início de 2019 também teve uma sondagem. Antes eles levarem o Pablo Mari. Então é... Caramba, ele podia estar naquele time campeão da Libertadores. Exatamente. Aí teve aquele negócio, o Matheus Braga, que era meu empresário. Então houve aquela sondagem, aquelas conversas. Mas na época eu era muito identificado com o Vasco. E tinha um agradecimento muito grande pelo Vasco. Então aí naquele momento, a gente não deu prosseguimento àquilo. Mas teve ali um romancezinho ali, alguma coisa. Ou seja, você no Vasco, numa situação complicadíssima, você não quis ir pro Flamengo nesse período pela identificação. Na verdade não deu prosseguimento mesmo. Porque na hora que surgiu ali o interesse, a gente falou, mas... O quanto que isso aqui vai valer a pena? O quanto que... Porque assim, realmente estava muito identificado. Tu estava lá no Rio, tu sabe do que eu estou falando. Então assim, a hora que eu tive... Você era o produtivo. Exatamente. Então naquele momento ali também, não deu prosseguimento. Mas houve aquela sondagem, aquela coisa bem preliminar mesmo. E por que o Flamengo? O que você vê no Flamengo assim que você fala, pô, tem a minha cara o Flamengo? Porque, poxa, meu pai é flamenguista. Meu nome é Leandro por causa do lateral do Flamengo. Caraca, eu não sabia. Então assim, poderia ser uma coisa de estar realizando um sonho do meu pai talvez, entendeu? Mas não é que... Poxa, foi uma pergunta assim, agora falar, pô, os basqueiros vão ficar malucos comigo. Mas é que realmente, é que, poxa, era um clube que eu sempre, tive várias vezes perto de jogar e não joguei. Essa identificação da questão do meu nome, questão com o meu pai ser flamenguista. Então era mais por isso mesmo. Mas estou feliz também de ter jogado no Vasco. Não, e você negou o Flamengo pelo Vasco. É isso também. Você não foi flamenguista, foi teu pai. Na verdade, eu neguei até o Corinthians por causa do Vasco, né, cara? Na verdade. Porque quando eu também tive proposta do Corinthians, continuei no Vasco. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco também. Então, assim, não me arrependo assim de nada do que eu fiz. Eu acho que eu fiz realmente... Hoje eu posso olhar para qualquer pessoa e saber que eu cumpri com a minha palavra. Fui um cara de caráter, entendeu? Então, assim, sair tranquilo era você desse jeito mesmo. Mas você foi flamenguista também ou só teu pai? Não, não, não. Só meu pai. Você foi o quê? Ah, coritiano, pô. Você é coritiano desde molequinho, pô. Desde molequinho. É mentira. Você era um farreguista? Ô, Thiago, não, não. Tá maluco? Eu sou paulista, cara. Eu sou paulista, pô. Não, pô. Não, porque eu sou coritiano, pô. Tá doido, cara? Tá bom. Pedrinho. Já que é para começar chutando a porta... Não tem como ser diferente. Não, não, não. Mas já que é para começar chutando a porta e a gente está falando de Flamengo, ô, Cascan, você trabalhou com o Tite no Corinthians. Sim. E acho que até antes, no Atlético Mineiro ainda, no Comecinho, na sua trajetória, trabalhou com o Tite. É ele que subprofissional. Foi, né? Então, você conhece bem o Tite. Agora, no Flamengo, está todo mundo falando desse ruído aí, Gabigol e Tite. Ele é um cara muito fera no bastidor, na gestão do grupo. Você acha que ele vai se resolver com o Gabigol aí no Flamengo? E o que esperar dele no Flamengo? O que você acha que o Tite pode continuar no Flamengo? Para mim, o Tite é o melhor de todos, na minha opinião. Principalmente na questão de bastidores, de gestão de grupo. E eu já sabia, já imaginava que quando o Tite estivesse no Flamengo, quando ele chegou, que ia acontecer alguma coisa com o Gabriel. Porque a gente conhece o Gabriel também, sabe que ele é polêmico, que ele tem personalidade forte. Só que o Tite vai sempre visar pelo grupo. E isso que o Tite está fazendo, eu tenho certeza que ele está ganhando o grupo, cara. Ele está ganhando o grupo. Então, assim, para mim, em questão de gestão, não tem como comparar com nenhum outro. Para mim, o Tite realmente é o cara para gerir uma situação desse tipo. E eu acho que, cara, quando se está tratando de Flamengo hoje, que é um dos clubes que mais investe dinheiro, cara, com o Tite ali, o que eu vejo é que o Flamengo é favorito a ganhar todos os títulos do ano, né, cara? Até do Palmeiras, do Abel. Eu acho. Eu acho. Eu tenho, assim, é claro que o futebol, a gente sabe que é aquele momento ali, mas para mim, o Flamengo é muito mais forte que o Palmeiras. O Palmeiras hoje tem uma identidade muito forte com o Abel, né? Então, o Abel, ele é o líder máximo ali da equipe e o Tite vai ter que convencer, realmente, assim, aquela questão de convencimento, de mostrar a cara dele. É claro que ele está num mercado carioca que é diferente do paulista, que é diferente do gaúcho, que o Tite é gaúcho, né? Então, assim, ele vai ter que se adaptar àquilo ali, mas eu, para mim, na minha opinião, o Flamengo é o favorito, principalmente por ter ele como treinador. Para mim, é o favorito de todos os campeonatos. Mas você acha que foi proposital dele mesmo? Eu vou no Gabigol para mostrar para o grupo que aqui é grupo, aqui não tem individualidade? Você acha que foi planejado isso? Planejado, não sei, mas eu acho que a situação se desenhou para isso. Porque é um jogador que é polêmico, que às vezes, igual a gente viu ano passado, toda vez que saía, saía gesticulando. E, poxa, ter um treinador como o Tite, cara, isso não vai acontecer, entendeu? Então, isso aí também vai fortalecer a imagem dele como um líder máximo daquele elenco que está se reestruturando, está renovando, né? Então, assim, para mim, isso aí o Tite sabe gerir com maestria. O Tite não gosta de jogador que tem essa postura tipo o Gabigol, de individualidade, de ser um cara que eu não posso ficar fora. Eu não vou nem usar o nome dele, vou usar assim, o Tite não gosta de jogador que seja individualista. Eu acho, nós ali, acho não, tenho certeza, nós ali em 2012, aquele elenco que começou, que ganhou tudo, que ganhou, cara, era um elenco que era muito unido. Então, não tinha espaço para esse ego ou para essas outras coisas. Mas, assim, isso não quer dizer que grandes jogadores não podem trabalhar com ele. Poxa, se tu for ver, cara, um pouco antes, ele tinha o Ronaldo no nosso time também, ele trabalhou na seleção com o Neymar, então, acho que não é questão de ser um grande jogador, é só essa questão realmente que... Não, não, digo de postura. É, de postura, pô, tem que realmente, tem que ser, não tem, acho que não tem mais espaço para isso hoje. Você vê os grandes nomes do futebol aí, acho que é claro que se tratando de, vamos dizer, de Cristiano Ronaldo, sempre vão ter aquelas regalias, mas se tratando de um clube como o Flamengo, é claro que o Gabigol tem a sua história, mas a gente vê um Pedro surgindo, fazendo um monte de gol, então, assim, vai ter que realmente correr muito para jogar ali. Ó, agora complementando a pergunta do Pedrinho, você já se estranhou com o Gabigol? Várias. Várias vezes. Foi até um tema bom para você. Vários jogadores. Você falou, pronto. Não, claro, claro. Vários jogadores. Mas você é meu amigo. Fala aí, pode falar. Meu parceiro. Mas muita gente, tanto que eu já te defendi tanto. Muita gente já me falou, cara, o Castelho tem gente boa demais, mas no campo o Castelho é insuportável. Sim. Já escutei isso. Já bem que eu parei, né? É. E aí eu falava, porra, cara, mas o Castelho tem gente boa demais. Cara, mas no campo ele quer briga, ele quer, e é do zagueiro. Sim. Agora, o Gabigol, ele é muito chato, porque o que viralizou foi aquele lance que ele riu que você se chocou foi com qual? Com o Erle. Com o Erle. E ele sai rindo. É chato. É o jogador mais chato que você já cruzou e por que que você tinha essa treta com o Gabigol? Cara, essa treta começou lá quando ele tava no Santos, quando eu cheguei em 2018. A gente se deu uma estranhada lá e aí aquelas piadinhas pra lá, piadinha pra cá. E aí ficou meio estranho. Quando ele veio pro Flamengo, aí é clássico, né, cara? É clássico Flamengo. Poxa, eu com o meu time que, pô, era difícil de ver contra o Flamengo naquele momento ali. Eu lembro uma vez, eu lembro uma vez o... Porque, poxa, eu conhecia todos eles. Pô, Diego Alves, a gente fez a base junto no Atlético Mineiro. Jogamos junto na seleção. Felipe Luiz, jogamos junto na seleção. Então, o Gerson jogamos junto na Roma. Todos os jogadores do Flamengo, quase todos eles, jogaram comigo. Então, teve um jogo que o Felipe Luiz chegou falando assim, poxa, Castan, tu é chato pra caramba, tu fala o tempo todo, você quer trocar comigo? Pô, eu tinha que motivar os caras, pô. Eu tinha que entrar realmente gritando pra ver se os caras, pô, vão embora, dá pra ganhar, entendeu? Então, realmente, era isso que eu fazia desse jeito pra poder ajudar, pra poder fazer a rapaziada comprar minha briga. Acreditar. Acreditar, entendeu? Tipo, poxa, o Castan tá brigando lá, vamos brigar junto, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Mas era bem intencional isso. Mas eu sei que, jogando futebol, eu era um cara muito chato mesmo de pisar no pé do atacante, de jogar piadinha, de fazer. E o Gabigol, quando tava no Flamengo, também foi um momento, pô, que a gente se estranhava muito mesmo. E naquele lance ali, na verdade, quando eu trombei ali com o Erle, ele deu uma risada, eu acho que eu já tinha cartão amarelo já. A minha vontade era de dar um soco na cara dele. Mas, na hora, eu lembrei do Valentim já me xingando, né, que era treinador. Aí eu falei, deixa pra lá isso aí. Eu só falei assim pra ele, moleque, tomara que eu te encontre na rua. Você falou? Mas se encontrar, você acha que você ia ser? Não, faz nada, pô. Tô maluco, faz nada. Faz nada. Cachorro que late no borde, não tem jeito. Mas era o mais chato. Ele era um dos mais chatos, sim. O que ele faz que ele é tão chato? Ah, cara, é esse jeito dele. Poxa, aí ele tava jogando no time e tava ganhando tudo. Aí gostou de ser chato, né, meu? Aí ele ficava falando que ele ganhava título. Ele mostrou, né? Pra mim, ele não falava isso, não. Porque a primeira vez que ele foi fazer alguma piadinha pra mim, eu falei assim, cara, tu foi lá na Itália, tu jogou um jogo, tu quer falar o que comigo? Eu fiquei seis anos na Europa. Você vendeu, né? Eu vim, pô. Aí não tinha isso. Mas era que ele fazia, eles usavam muito o Vasco, né? A gente zoava, tá aí? Era trocação de chumas, né? A gente tinha alguns amigos em comum, aí eu falava assim, pô, fala, conta algum podre dele aí. É sério? Claro, pô. Pra estabilizar o cara, pô. No jogo contra o Santos lá, deu certo, pô. Contei uma resenha lá, um amigo meu em comum com ele. Aí ele ficou bolado, pô. Mas qual foi a resenha? Pô, esse negócio de mulher, é, vale tudo na hora do jogo. De mulher? Qual foi o negócio? Pô, eu fiquei sabendo lá, hein, cara. Tomou um chifre lá, não sei o que. É isso? Quem? Isso? Então você meteu o bugador. Vamos ver, vou chifre de alguém. Não, não, não. Não era, não. Deixa eu tomar uma água. Ué, foi você que falou. Não fui eu. Tem, tem, tem um fundo, tem um fundo aí. Você sabe, pô. Você tá no meio, você falou o quê? Tu não sabe, pô. Lá no Santos, quando os caras eram amigos lá, pô. Tu sabe disso, cara? Vamos você aí, Dinho. E você que me contou? Ai, não, ai, não. Olha, o cara vai pra fugir, ele quer me levantar junto. Aí pra derrubar a casa. Ele quer me levantar junto. Mas isso é bom. Isso é bom, isso é a bola. Isso é a bola. É aquela brincadeira saudável. E o Gabigolchinho na rodadeira, ele tem que aguentar. Claro, é brincadeira saudável, assim. E depois, e depois que o André Diás se encontrou fora também, foi super normal, cara. Porque o que acontece no campo, fica no campo, pô. Não tem o que levar pra fora. Então, no fundo, você tá até um pouco, ainda mais feliz com o Tite, né? Por quê? Porra, a Tite tá barrando o Gabigolchinho. É, eu dei uma ligada pro Tite antes. Já que a gente foi pra centroavante, Tote na Roma. Vou colocar, aproxima o patamar. Pô, subiu muito agora, né? Subiu muito. Subiu muito. Pensei em tocar no tema Thiago Galhardo, eu vou deixar pra depois. É, deixa pra depois. Vou deixar pra depois. Cara, eu... Mas já que a gente tá falando de centroavante, Tote talvez tenha sido o cara na sua carreira que mais te impressionou. Não, o que mais impressionou foi o Ronaldo. O Ronaldo, eu com certeza, foi o que mais impressionou. Ronaldo já mais velho e acima do peso. Tá maluco. Tem como não, não tem igual, não tem igual. Não, fala sério, é babação de ovo ou é verdade? Não, porque você jogou com o Tote no auge. Não, não era no auge. Tote tava com 36, 37 já. Ah, quando você chegou na Roma ele já tava mais coroa. É que ele jogou até 42, pô. Caraca. É, então assim, por isso que ele ficou, a gente jogou muito tempo, ele já era, já coroa já. Caramba, o Ronaldo mesmo acima do peso pra caramba. O Ronaldo era diferente, cara, a finalização. E o Tote, porra, desses caras, é difícil falar desses caras, né, mas o, o Tote, a questão da presença dele, tudo que ele simbolizava pro time, sabe? Pro clube, pra cidade, né? Era surreal, cara. Mas assim, onde nós íamos jogar também ele era odiado. Porque lá é muito regional a torcida, né? Quem é de Roma, torce pra Roma. Quem é de Firenze, torce pra Fiorentina. A torcida que é mais nacional é a Juve, que é todo, em todo lugar você vê Juventino e tal. Mas o Tote em Roma, eu sempre falei várias vezes, ele tem mais moral que o Papa, cara. Lá o Tote. Tem mesmo? É surreal, eu já vi. É sinistro. Eu já vi. É surreal. É uma coisa sinistra. E assim, uma pena que ele não deu prosseguimento ali depois de ter jogado futebol continuado no clube. Ele até tentou como diretor e tal, mas ele não conseguiu dar prosseguimento na carreira dele ali dentro do clube, porque senão seria mais forte ainda essa presença dele. mas na hora que ele pega na bola, eu tenho uma história muito legal que eu não gostava de tocar bola pro volante quando eu ia buscar a bola no pé, sabe? O volante ia pegar a bola no meu pé assim, eu, cara, não gostava. Pô, tá achando que eu sou ruim, né, cara? E aí, beleza, cheguei lá na Roma, pô, brigava com os caras, gostava de conduzir a bola, levar a bola. E aí, beleza, aí veio o Tote assim na minha direção correndo assim, né? Só passei a bola pra ele, né? Toma! Passei a bola pra ele assim, cara, e a batida na bola dele é muito linda, né? Aí o Estádio Olímpico, aquele estádio enorme, tava lotado, ele pegou, virou a bola do outro lado assim, cara, só virou a bola de jogo a torcida do estádio inteiro. Falei, caramba, tipo assim, ele era sinistro, irmão. E por que o Ronaldo te impressionou mais? Porque o Ronaldo é Ronaldo, cara. Assim, ele é, pô, sou brasileiro, era meu ídolo de infância, e aí chega no Corinthians, veja o cara, você vê, mesmo ele já pesado, os primeiros três passos dele ele nem pegava, cara, não tem como. A finalização dele, ele na cara do gol, você via treino de finalização com os goleiros, cara, ele judiava da goleirada. Então o Ronaldo pra mim, assim, dos que eu joguei, pra mim, mesmo já estando no final da carreira dele, não tem igual. Ô Castão, uma coisa que impressiona na tua história foi o tumor no cérebro que você teve. Foi uma doença gravíssima, você me deu a honra de falar em primeira mão pra mim. Verdade, verdade. Repercutiu pra caramba lá no canal Pilhado quando a gente fez a entrevista. Foi uma época que eu precisava. Verdade, verdade. Porque meu canal tava crescendo e você me ajudou pra caramba, então essas coisas eu não esqueço. E, pô, foi um momento que você tava jogando na Roma, titular, seleção brasileira, tava sendo convocado, tava brigando por uma vaga. Era em Copa do Mundo, não era? Sim. Em Copa do Mundo e do nada vem essas notícias de um tumor no cérebro. Você até me mandou imagens, eu vou pedir de novo pra gente botar aqui no Reis da Resenha. Você reaprendendo a andar, cara. Você no hospital depois da cirurgia sem saber andar, reaprendendo a andar e você voltou a jogar futebol. Como é que foi esse momento pra você e o que representa na tua vida você ter sido foda ao ponto de voltar a jogar futebol depois de ter desaprendido a andar e a chutar uma bola? Cara, eu não lembrava disso, mas foi mesmo, você foi a primeira pessoa que... Até o vídeo, cara. Os vídeos, eu fui a primeira pessoa que viu também. porque eu tinha muito... Cara, aquilo mexeu muito com a minha cabeça porque realmente, igual você falou, do nada aconteceu tudo isso e foi uma coisa que pra mim o meu psicológico ficou totalmente abalado, né, cara? Foi tanto que eu demorei quatro anos pra poder divulgar uma imagem daquela de como eu estava realmente. As pessoas não tinham consciência, não tinham noção daquilo que eu passei porque realmente os caras abriram meu crânio, enfiaram o microscópio lá e perfuraram o meu cérebro inteiro até chegar no tumor, tirar. Então assim, cara, pra mim foi... Cara, vem até... Só de lembrar, vem até dar repio porque realmente foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. E assim, eu falo pra você, o único jeito que eu consegui isso foi porque Deus me deu muita força, cara. Deus me deu muita força, eu aprendi muito porque realmente nesses momentos difíceis você fica muito mais sozinho, você tem muito menos amigos, não é que eu não tinha amigos no momento, eu tinha amigos, mas você fica com muito menos amigos. Então assim, realmente eu posso falar pra você que foi Deus que me fez superar esse problema porque eu não consegui mais jogar como eu jogava antes, eu não consegui mais ser o castanho que eu era antes. Não conseguiu? Não consegui, mas eu consegui jogar mais 150 jogos em um nível muito bom também e que eu consegui encerrar a carreira de um modo pelo menos jogando futebol, não doente, aposentado por causa de uma doença. então eu posso falar que eu consegui vencer essa doença, consegui dar a volta por cima, mas realmente foi um período muito difícil. Foi assim, muito difícil e me fez também ter muito mais um olhar muito mais assim de compaixão também pelas pessoas que sofrem por isso também. Porque às vezes a gente não tem noção uma pessoa tem um problema no cérebro ou um problema de tumor, a gente não consegue imaginar o quanto a pessoa sofre, o quanto a pessoa sofreu e hoje eu sei o quanto é difícil realmente superar isso. Como é que foi? Qual foi o momento mais difícil? Foi quando você recebeu a notícia ou depois da cirurgia que você viu que você não sabia andar? Cara, com certeza foi quando eu recebi a notícia. Porque a minha grande preocupação era em ficar vivo. Era em ficar vivo. Aliás, foram dois momentos, porque antes de fazer a cirurgia, eu queria era ficar vivo. Eu nem pensava mais em futebol, tanto que eu queria parar e não tenho problema nenhum em parar e vamos embora e segue a vida. Tinha 26 anos. Eu falei, não, vou parar de jogar futebol porque eu quero ficar vivo. Só que depois que eu decidi fazer a cirurgia, eu fiz a cirurgia para voltar a jogar. Só que quando eu volto, cara, eu lembro que teve um momento que me marcou muito. Foi quando a primeira vez quando eu fui para o campo treinar com bola. Que aí, poxa, eu fui zagueiro, mas eu tinha uma qualidade para jogar. Pô, a minha canhotinha era fiada, cara. A minha canhotinha era muito boa. E aí teve um treinador, ele rolou a bola para mim assim, eu nunca esqueço, cara. Ele rolou a bola para mim assim, eu no campo, para brincar com a bola. Ele rolou a bola para mim assim, eu fiquei olhando. A minha cabeça pensou em dominar a bola. Eu fiquei olhando, pensando, pensando em dominar ela com a sola. A hora que eu vi a bola parou no meio das minhas pernas, meu pé não se mexeu. Então, para mim, naquele momento, para mim, cara, foi tipo assim, cara, já era, não vou conseguir mais fazer isso, sabe? Então, foi um dos momentos muito difíceis também. Então, essa parte de querer ficar vivo primeiro, porque, poxa, em duas semanas eu perdi 15 quilos. Então, assim, minha cabeça ia morrer. E depois, essa segunda parte também de querer voltar a jogar futebol e meu corpo não me responder naquilo que eu pensava. Também foi um momento muito punk, mas eu vejo que, poxa, depois de um mês, pô, eu conseguia dominar a bola, conseguia fazer embaixadinha. Que, poxa, eu lembro quando eu pegava a bola, eu conseguia fazer embaixadinha, tava parecendo uns amigos meus que jogaram a bola comigo hoje. Pô, eu lembro que eu tinha desafios, assim, eu fazia assim, cara, eu vou fazer essa semana aqui, eu tenho que bater 5 embaixadinhas. Aí, eu colocava lá, pum, não ia, não conseguia. Aí, pum, a sexta-feira eu conseguia fazer 5 embaixadinhas. Cara, que louco. Semana que vem eu vou bater 10 embaixadinhas. Cara, foi assim, durante seis meses, até depois eu conseguir bater embaixadinha sem nem contar mais. Então, assim, foram realmente pequenos passos que eu fui dando, que eu fui vencendo, que eu falei, cara, hoje eu aprendi, eu falo, não é que eu aprendi uma palavra, que é superação. Hoje eu posso falar pra você, cara, eu consegui superar o meu corpo. Consegui, hoje eu posso pegar uma taça em cima da mesa, tomar a minha água tranquilo. Então, assim, realmente foi um momento muito forte, assim, mas que eu saí um cara muito melhor, cara, muito melhor. Continuei sendo chato aí de campo. Mas fora de campo. Quais fora de campo. É, realmente eu... Eu te conheço, você converteu bastante pra religião, você hoje é um cara muito religioso. Cara, sabe por quê, Tiagão? Quando você tá num leito de morte, quando você tá ali num leito, onde você vai fazer uma cirurgia, que você não sabe se vai voltar, como você vai voltar, quando você tá ali na sua cama sem conseguir se mexer, tu começa a ver, e agora, cara? Pô, essa vida aqui, poxa, eu tinha uma Ferrari na garagem, mano, mas e se eu morrer? Pô, pra onde eu vou? Então, assim, quando você tá num leito de morte, você tem realmente um encontro com Deus, porque, e agora? Tem alguma coisa depois? Acabou aqui? Então, assim, realmente eu tive um encontro muito forte com Deus, onde Deus me tratou, assim, em muitas áreas da minha vida. Então, pô, não tem como você sair, você entrar, passar por uma situação dessa na sua vida, e você voltar à mesma pessoa. Não tem como. Não tem como. Até aquele momento ali, poxa, eu era zagueiro da Roma, tava brigando por uma vaga na seleção. Poxa, Ferrari na garagem. Pô, então assim, pô, pra quê? Na minha cabeça, pô, não preciso de Deus, pô, mas desde menininha eu conhecia Deus, assim, sabe? Mas chega naquele momento, deu uma deslumbrada. Pô, claro que deu, pô, claro que deu. É normal, pô. Então, assim, e essa deslumbrada hoje eu vejo, eu agradeço a Deus, cara, por ter passado, hoje eu posso falar, eu agradeço a Deus por ter passado por tudo que eu passei. Porque talvez, se eu não tivesse passado por aquilo, eu poderia ter realizado um sonho de jogar numa Premier League, poderia ter jogado uma Copa, poderia ter jogado mais jogos na seleção, mas hoje eu não teria minha família. E tem duas coisas que, e tem uma coisa que seria inevitável. Um dia eu seria um ex-jogador de futebol, só que hoje eu sou um ex-jogador de futebol e tenho minha família junto comigo, que é pra mim, é meu bem mais precioso. Porque hoje eu tenho três filhos, minha esposa tá grávida, vim o quarto filho. Não para, hein, então assim, porra! Cara, é, então assim, é, eu agradeço a Deus porque eu passei por aquilo e tô com a minha família hoje, sabe? Construindo uma família linda, com os filhos lindos. Eu conheço. Então assim, é sobre isso, cara, hoje eu vejo assim, minha vida, cara, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que eu passei, porque hoje faz sentido pra mim. Foda! Ó, eu vou até interromper aqui rapidinho, porque vocês viram a história foda que esse cara tem. Então bora dar moral pro cara, ele tá lançando o podcast dele, é o Pro Gol, Pro Gol. Eu vou participar, inclusive vou ter a honra e você merece todo o sucesso do mundo. Muito top. E como aqui não tem frescura, produção falou, cara, vai ter que parar uma hora, claro que não. Cadê meu amor? Menina, pode sair do banheiro. Ela tava lavando o banheiro e a gente não vai parar, aqui é natural, pode vir meu anjo. Mas vem logo também, hein? Banheiro já tá limpo? Então bora. Cadê você? Olha ela aí. Ela tá trabalhando. Isso. Quem tá trabalhando tem toda a prioridade. Obrigado. Dá um oi lá. Pode dar um oi. Não tava fazendo necessidade não. Ela tava trabalhando, hein? Ela tava trabalhando. Beijo. Vai, Pedrinho. Que fenômeno. A gente tava falando da história de vida sua, né, Castan? Faz você pensar muita coisa. E aí você falou, talvez se você não tivesse passado por isso, teria disputado uma Copa do Mundo. Bate essa frustração em você por não ter jogado? Você acha que chegou muito perto de jogar uma Copa? Cara, a frustração, ela já passou. Eu passei nesse período de frustração. Mas que nem um momento pra mim que foi muito marcante, que só eu sei como foi. Porque quando acabou a Copa de 2014, eu lembro que eu tava sendo convocado com o Mano Menezes. Aí com o Felipão. Eu fui convocado a primeira vez. Na primeira jogada do Felipão, eu fui convocado. E aí só que o Felipão levou o Dante junto. E aí ele começou a convocar o Dante. E eu fiquei pra trás. Só que quando acabou a Copa de 2014, eu falei, cara, agora é a hora da reformulação. Porque, poxa, foi muito ruim. O 7x1 e não sei o quê. E na convocação do Dunga, que daí o Dunga assumiu a seleção, quando ele assume a seleção, quando ele vai fazer a primeira convocação, é na semana que eu fiquei doente. E aí o Gimar e o Rinaldi perguntam pro meu pai por que eu não tava jogando, que era o diretor da seleção. Então aquilo pra mim ficou travado. É como se eu tivesse a minha vida parada naquele momento. Falei, poxa, eu perdi a reformulação da seleção. Então aquele momento pra mim ficou travado ali. Mas hoje, graças a Deus, depois de muito tempo, assim, cara, eu superei isso. Mas foi uma situação muito difícil de superar. Porque, poxa, você... Cara, tava no auge da minha carreira, cara. Com 26, 27 anos ali. Então, assim, eu sabia que naquele momento ali tava voando na Roma, vim de um vice-campeonato com a Roma, recebendo sondagens da Premier League. Então, assim, tava vivendo um auge, cara, de todo atleta. E eu sabia que a hora que eu me firmasse também na seleção, eu não ia sair mais. Porque foi assim no Corinthians. No Corinthians eu cheguei devagar. A hora que eu me firmei, não saí mais. Cheguei na Roma, o primeiro ano mais ou menos, o segundo ano já tava bem. Então, assim, eu tinha essa consciência. Tanto que eu joguei na seleção, eu fui convocado quatro vezes pra seleção, joguei dois jogos de lateral esquerdo ainda. Então, assim, a hora que eu tivesse a minha oportunidade de jogar na zaga, eu também sabia que poderia também seguir a minha carreira ali na seleção também. E só rapidinho, como é que você soube da doença? Que isso eu esqueci. Como é que foi? Porque eu fiquei com uma tontura muito forte. Uma tontura muito forte. Como se a gente estivesse aqui agora. E aí eu fui pra casa, cheguei em casa, uma tontura muito forte. Aí eu acordei no outro dia, minha cabeça girava muito, girava muito. Aí eu fui pro hospital, fizeram exame na minha vista, não acharam nada na vista. E aí fizeram uma ressonância magnética e encontraram um tumor no meu cérebro. E aí logo depois eu comecei a passar muito mal, vomitava muito, perdi muito quilo, perdi muito peso. E aí foi um calvário aí que durou bastante tempo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque é um assunto delicado. E aí sempre sou eu que toco nesses assuntos, não vou fazer o Pedrinho também, se estou. que eu também estou cagando com o que os outros pensam. Teve uma polêmica sua que foi aquela da camisa LGBTQIA+, do Vasco. Que era com a faixa do arco-íris e que você fez uma postagem da Bíblia no dia que teve que entrar em campo com a camisa. Agora, eu dando a minha opinião, ah, é preconceito? Não, não tenho preconceito nenhum. Agora, eu acho que quem está no movimento LGBTQIA+, também tem que respeitar a pessoa que é evangélica. Isso é a forma que eu penso. Ué, eu respeito a eles, só que na minha religião eu não acho isso legal para a minha família, que seja para a minha família, para os meus filhos, eu estou falando eu, não estou falando você, não. E isso me incomoda, que às vezes movimentos pedem respeito, mas não respeitam a forma de pensar dos outros. Sem preconceito, não tem que brigar, não tem que atacar, não tem que tratar de forma diferente, mas eu posso querer que, de acordo com a minha religião, meus filhos sejam educados de uma forma onde não tenham acesso para isso na escola, por exemplo. O que você passou naquele momento? Porque eu lembro que era todo mundo contra você e foi aí que você até falou comigo, obrigado. O que eu falei? Eu falei lá, estão atacando o Castan, só que o cara não fez nada, ele não teve nenhum ato homofóbico, nada, só que a religião dele, ele não quer que isso seja ensinado, por exemplo, na escola para os filhos. Como é que foi aquele momento para você? Na verdade, poucas pessoas me defenderam, você foi uma delas. Então, assim para mim, é muito claro e muito resolvido isso também. O que acontece? Quando eles vieram falar, cara, é contra a violência, eu não tenho problema nenhum, cara, eu sou contra a violência também. Eu acho que não deve haver haver violência, não deve ter preconceito. sensacional, mas poxa, esse símbolo, essa faixa colorida para mim, o arco-íris me representa outra coisa. O que ele representa? Representa outra coisa, a aliança de Deus com o homem. Então assim, me representa outra coisa. Tanto que se você pegar, o Vasco, ele sempre fez campanhas contra a violência, contra a homofobia, e eu participei de outras campanhas antes dessa situação. Gravando vídeo, eu falava não à violência. Então assim, eu sempre participei disso, só que quando veio a questão de colocar a camisa com a faixa, eu falei, cara, isso aí para mim, vou falar para você, Tiago, eu falei que eu não queria jogar. Desse jeito, eu falei assim, gente, eu prefiro não jogar. Não para o preconceito, mas pela tua religião. Claro, eu não vou colocar uma coisa na qual eu não acredito, aquela faixa para mim é outra coisa, eles poderiam usar outro símbolo, usar um símbolo da Bíblia para mim que me desrespeita também. Só que aí, naquele momento, o treinador era Marcelo Cabo, ele falou assim, Castanho, eu preciso de você, você não pode ficar de fora, me posicionar, porque eu também, pô, eu sou cristão e as pessoas me veem como cristão, me veem e tal, eu preciso me posicionar. Você vai na igreja toda semana, você prega na igreja. Exatamente, aí peguei e me posicionei, coloquei lá, só que o que acontece, cara, aí eu dei um vacilo, porque eu coloquei a passagem toda, na verdade não foi o vacilo, eu fiz o certo, eu coloquei a passagem toda para as pessoas entenderem o que se tratava. Só que aí, a sua amiga, eles pegaram um trecho. Que amiga? A sua amiga, que você trabalhou lá, que você gosta daquela emissora lá. Comentarista? Não, aquela rede de televisão lá, que são seus amigos. Ah não, você diz a rede geral. Ah, pode falar Globo. Achei que era uma pessoa em especial. Não, também teve, mas é, eu sou uma referência anti-Globo, hoje eu tenho o maior orgulho disso. Que orgulho que eu tenho? Então aí, eles pegaram um trecho, que eu coloquei lá, acho que eram mais de dez versículos, e aí eles pegaram um trecho e escreveram assim, sejam férteis. Então, quando você pega e lê, sejam férteis, cara, o cara é preconceituoso. Por quê? E aí, eles colocaram lá, castan, posta, sejam férteis. Mas lá eu falava, que o Noé, quando ele saiu da arca, que Deus fez uma aliança com o Noé, que ele fez o arco-íris, que Deus prometeu a Noé que nunca mais destruiria a terra com água. Você queria mostrar o contexto. O contexto do símbolo, o arco-íris para a religião. Exatamente. E aí, eles usaram aquilo lá, e aí, assim, minha vida acabou ali, né? Tanto que depois de sair do Vasco, não arrumei mais nada também. Porque, assim, fiquei realmente marcado. Foi uma taxa, me colocaram um carimbo assim, preconceituoso e homofóbico. Realmente, me colocaram esse perfil ali. Foi realmente a Globo que fez isso comigo. Realmente foi. Isso é uma força que esse pessoal da lacração tem. Só que... Eles juntam as pessoas. Eles são covarde, mas agora eles estão tendo resposta também. Eles estão se lascando. Só que assim, cara, eu não tenho vergonha, eu não me arrependo do que eu fiz. Sabe por quê, Tiago? Se alguém tivesse se sentido ofendido, eu teria sido processado. Concordo ou não? Se alguém tivesse se sentido ofendido... Então, assim, o grupo LGBTQI+, cara, teve uma pessoa que trabalhava lá no Vasco, que ela era homossexual, que ela chegou pra mim e falou assim, cara, te admiro demais, cara. Porque quando aconteceu tudo isso, eu fui lá no escritório, falei assim, cara, poxa, te peço perdão se eu te desrespeitei. Assim, Castan, só de você vir aqui, você me mostra que você é cristão, porque você sempre se preocupa comigo, você sempre pergunta pra mim, você me pergunta como é que eu tô. Então, assim, cara, é sobre isso, então o que eles vão falar ou não? É claro, foi ruim pra minha imagem? Foi horrível. Foi horrível pra minha imagem. Poxa, eu não consegui mais nem arrumar mais um clube depois que eu saí do Vasco. Mas, cara, eu fiz o que eu deveria ter feito também, me posicionei como cristão realmente. Eu acho que nós vivemos num mundo onde se você vai contrário a uma parte da população, você é realmente cancelado. Não, eu acho que não pode ser assim. Aonde pedem respeito, mas não respeitam. Exatamente. Esse é o meu negócio. Respeite a causa, tudo bem, respeite a causa LGBT, respeite a religião cristã. Acabou, acabou, é só teu respeito duplo. E aí eu fui confrontar um repórter, que você até me falou que é amigo seu também, que é gente boa, que é o Mansur, e aí pra mim ali foi hilário o que ele falou pra mim. Porque eu falei, cara, tu tá me julgando, cara, tu nem me conhece, tu nunca trocou duas palavras pra mim, ele me chamando de homofóbico, de falso religioso, e não sei o quê. Aí ele falou assim pra mim, não, mas é que eu tô julgando o jogador, não a pessoa. Falei, meu irmão, poxa vida, meu irmão, o jogador e a pessoa é a mesma coisa, fera. Entendeu? Não tem como separar um e o outro. Mas enfim, é isso que eles veem, é isso que eles fazem, eu sei que lá do jeito que trabalha lá também, é desse jeito. Eu perdi muitos amigos também, tem gente que não fala mais comigo, pessoas que eu tinha um carinho muito grande, que eu vi que pararam de me seguir. Então lá era teu amigo. Então pronto, é isso. Manda pro escambau também. Então é isso, entendeu? Então assim, é vida que segue, eu tô muito feliz assim e muito sereno que eu fiz a coisa certa, cara. E eu sei também que eu tô do lado certo, então pra mim isso é o que me deixa tranquilo. Castanho, deixa eu te falar uma coisa até aqui, porque eu faço questão de dizer em público. Amigo também, os que são teus amigos, é até, é a página, tipo assim, vão ser, vai ter uma ou duas mãos, se você for muito querido. Porque na verdade, ser humano é interesseiro, ser humano é vaidoso, ser humano é invejoso, ser humano é uma raça, é um lixo. A gente vê o que acontece hoje no mundo, então, você tem que saber, quem parou de te seguir, é porque tinha um interesse na tua amizade. Sim. Tua amizade era cômoda pra eles, mas quem tem carinho com você, você sabe quem tem, que foi nessa hora. Sim. É, é complicado isso, cara, dá até, poxa, mas, enfim, vamos ser, agora que eu quero jogar futebol, vou ser menos polêmico, entendeu? Agora eu vou ter um programa esportivo. Não, eu posso te falar, seja você, eu vou te falar uma coisa muito séria, seja você, que aí vai dar certo. É isso aí. Se você for alguém que você não é, aí vai dar errado. Sim. Porque o negócio é o seguinte, irmão, você precisa de alguém pra quê? Agora eu vou ser sincero, você já tem dinheiro, você já tem tua família, você tem tua consciência tranquila, que é o que eu vivo, eu tenho muito menos dinheiro que você, só que eu já tenho o necessário pra eu viver sem dever de satisfação pra ninguém. Então, não seja você, porque ser falso por causa de uma geração chata e Nutella, também não vale a pena. Sim. Você falou do lado externo, que perdeu amizades, te prejudicou, e internamente falando, o vestiário do Vasco, você saiu prejudicado dessa história, alguém não reagiu bem a esse teu posicionamento, porque eu lembro que na época saiu até que o Cano foi pra uma direção e você foi pra outra, evidentemente. rolou isso mesmo dentro do vestiário e esse atrito com o Cano, é verdade ou não? Cara, então, isso aí, a questão do vestiário, cara, foi super normal, assim, tô falando com muita sinceridade mesmo, porque eu já até falei sobre isso em outro lugar, agora eu não lembro onde eu falei, eu e o Cano, nós tínhamos uma amizade amistosa, nós nunca fomos íntimos, nós não tínhamos intimidade de estar junto, tanto que quando ele chega no Vasco, cara, poxa, eu era doido pra não ser travante, pô. Quando ele chega no Vasco, eu levo ele na minha casa pra jantar na primeira semana que ele chega no Vasco, só que não bateu, cara, a gente não se alinhou, a gente não tinha, enfim, mas assim, era muito respeitosa. Não é que não batia, é que é jeito diferente. Pronto, assim, mas ele me respeitava muito e eu respeitava muito ele. Quando começou a surgir essa questão, ah, é a turminha do Castan, a turminha do Cano, eu chamei o assessor do Vasco, que era o Gregory, falei assim pra ele, ô Gregory, isso eu não aceito, irmão, você vai ter que se virar pra desmentir essas fofocas que tá tendo. De panela. Porque, irmão, eu joguei minha carreira inteira, cara, nunca ninguém fui taxado de paneleiro, nunca fiz panela em lugar nenhum, e, poxa, e eu não me permito a querer concorrer com o Cano por qualquer coisa. Se ele quiser fazer alguma coisa, ele já ganhou, irmão. Eu não preciso disso aqui, não. Ele já ganhou se ele quiser alguma coisa. Só que ficou ruim, porque ele realmente levantou a bandeira, tanto que eu nem tinha visto na hora do gol. Cara, eu tava tão desesperado, irmão. Você imagina jogando a Série B com o Vasco, contra o Brusque, empatando 1x1 em São Januário. Quando a gente faz o gol do Cano, cara, foi um alívio pra mim, eu fechei os olhos assim, eu olhei pro céu, eu nem vi que ele levantou a bandeira, eu tava nem aí pra bandeira, pra nada. Quando eu cheguei em casa, um monte de mensagem. Caramba, o cara te afrontou. Cara, eu nem vi, a gente nunca nem se falou sobre isso. Nós nunca nem falamos sobre essa questão de bandeira. Cara, Thiagão, na moral, sinceramente, cara, pra mim não fazia, pô, tanto faz. De verdade mesmo. Pra mim, eu queria que ele tivesse feito o gol de pênalti contra o Inter lá, que a gente não tinha caído, que ele tinha feito o gol contra o Guarani aqui em Campinas. Era só isso que eu queria. O que ele pensa, o que ele faz, não tem problema nenhum. Tanto que agora ele tá fazendo os gols, parabéns pra ele, segue a vida dele, acabou. Nosso interesse ali no Vasco era fazer o Vasco subir, só que a gente não conseguiu. Entendeu? Então assim, os dois saíram derrotados, ninguém sai vitorioso nessa. Agora, Corinthians, irmão, porque você virou ídolo, campeão de Libertadores, ganhou tudo, quer dizer, ganhou o principal título da história do Corinthians, porque, claro, o Mundial depois foi o principal, mas todo o corintiano queria Libertadores. Sim. Porque falaram, Libertadores não tem, e o Corinthians já tinha conquistado o Mundial. Era a piada do Palmeiras hoje, né? Era a piada do Palmeiras hoje. O Vampista falou que quando ele jogava, o São Caetano chegou na final e os caras no vestiário tudo torcendo. Não, 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 o São Caetano não pode estar sendo vagando na frente do Corinthians, ele secando no vestiário do Corinthians. E você já fez questão de falar do Palmeiras? Não, mas, porra, é a piada, porra. Tá, mas tem Mundial o Palmeiras? Claro que não. Não? Tem Mundial? Mas tem? Tem. Não, eu vou ser sério, pra mim não. Pra mim também não, porra. Eu acho que não tem. Pô, tá ganhando, tem 20 Libertadores, mas o Mundial, e eu acho que não vai ganhar mais. No formato que tá se desenhando agora, essa piada vai ser eterna. É, porque é difícil. O Chile brasileiro ganha o Mundial agora. Não tem como, porra. É muito difícil. A gente viu o City agora aqui, cara, o Fluminense, é outro ritmo de jogo. Os caras têm outro corpo, os caras... É outra pegada, não tem como, pô. Agora, e o Corinthians, irmão? Porque o Corinthians, nos últimos anos, tem virado um time de piada, de chacota. E tem. Pelas gestões que teve, pelos campeonatos ruins que vem fazendo, por ficar lutando contra o rebaixamento. Tava na zona do rebaixamento no Campeonato Paulista. Você viveu lá. Qual você acha que foi o grande erro do Corinthians nos bastidores, gestão? E como é que é pra você que é ídolo do Corinthians ver o Corinthians passando por esse momento? Cara, primeiro, ver o Corinthians passando por isso realmente é triste, né? Porque eu tô lutando com meus filhos pra eles serem corintianos, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem como, não sei. Só que tá difícil, né? É sério? Você fica nessa batalha. Claro que eu fico, pelo amor de Deus. Só que... Cara, eu saí do Corinthians no auge do Corinthians também. Então, o Corinthians campeão da Libertadores, campeão brasileiro e depois de lá, aquele início ali, ganhou tudo. Então, assim, eu não tenho muita noção do que aconteceu nos bastidores. Mas tendo... Mas de fora, de fora, eu vendo, talvez tenha dado um passo maior que a perna. Em questão do estádio, talvez. Em questão de contratação de jogadores. Isso eu tô falando, cara. Tô falando de um cara que eu admiro, respeito e amo muito ele, que é o André Sanches, cara. Porque foi ele que fez o estádio e tudo. O André Sanches, pra mim, ele é o melhor presidente da história do Corinthians. Eu falo isso aqui, os corinthianos vão ficar bravos, mas na minha opinião, ele é. Porque eu sei, quando eu cheguei no Corinthians, eu sei o que era o Corinthians. Eu vi o que era o Corinthians. Nós nos trocávamos debaixo de uma arquibancada, lá no Parque São Jorge. E quando eu saí do Corinthians, eu vi o que era o Corinthians. E hoje, quando eu vou lá no CT, eu vejo o que é o Corinthians. CT de última geração. Ele se reestruturou e tal. Mas em algum momento, alguma coisa errada saiu. Porque ficou uma dívida bilionária, aconteceu várias coisas. Então, assim, onde foi, eu não sei. Mas, assim, eu sei, estando ali junto, eu sei reconhecer o trabalho que ele fez também. Poxa, pra mim, ele foi muito fera. Talvez o erro dele tenha sido várias gestões do mesmo grupo. Talvez ele poderia ter saído por cima, esperando um pouquinho e tal, depois volta. Mas ninguém quer sair do poder, né? É aí que está o erro. Então, talvez tenha sido esse o erro. Poder demais, entendeu? Pode ser que tenha sido esse o erro. Você acha que pode ter subido a cabeça? Não sei se subiu a cabeça, porque ele é um cara, pô, um cara inteligentíssimo, um cara, pô. Mas, cara, poder é poder, né, irmão? Então, assim, não sei qual foi o erro, mas, assim, eu posso te falar, sinceramente, agora com a troca de presidente, tudo me preocupa muito, cara. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Acho que é uma incógnita. Você acha que é pior? Eu acho que é uma incógnita o que o Corinthians vai viver esse ano. Eu acho que o torcedor corintiano vai ter que apertar o síntese esse ano, porque acho que vai ser de muita emoção. Eu realmente... E quando uma reformulação, cara, leva tempo. Então, o torcedor corintiano vai ter que ter muita paciência, vai ter que realmente cobrar, apoiar os jogadores, porque vai ser um ano, acho assim, vai ser um ano difícil esse. Eu estou vendo, chegando um monte de jogador novo, chegando um jogador que ninguém sabe, ninguém conhece. Pô, pode ser bom, jogador, pode ser bom, porque eu não vou falar se é bom ou não, porque eu não conheço mesmo. Então, assim, eu acho que vai ser um ano de emoção, cara. Vai ser um ano de emoção. Você gosta muito ainda? Cara, pouco, mas eu acompanho. Eu gosto de acompanhar, assim, mas de ficar torcendo, aquele desespero, não. Mas quem sofre mais é meu filho, meu. Meu filho, eu vejo pela reação dele, o quanto ele está sofrendo. Mas, de vez em quando, eu vou no estádio, gosto de ver o jogo lá, porque realmente, cara, ficou um carinho muito grande pelo clube. Igual, poxa, a Libertadores, eu estava lá, irmão. Então, assim, é aquele título que é o título inédito, é o primeiro. Então, assim, foi muito especial para mim. Então, eu tenho um carinho muito grande, a torcida muito grande pelo clube. Só que, eu não sei como é que vai ser agora com essa nova gestão. Está muito, muito, assim, fala uma coisa, ela acontece, é jogador que vem, volta para o clube. Sabe, não está sendo profissional até o momento. Vou dizer assim, essa é a palavra. Eu acho que está faltando o profissionalismo. Talvez também possa ser porque eles encontraram uma casa, talvez eles não esperassem. Então, assim, não sei. O tempo vai dizer, né, cara? O tempo vai dizer. Mas eu acho que vai ser com bastante emoção. E você falou que é o maior do Brasil. Por que é o maior do Brasil? Pô, Thiago, tu mora em São Paulo agora, pô. Pô, tu sai aí na rua e tu não vai ver, cara, que é o maior do Brasil, cara. Não tem como. Para mim, o Corinthians é a maior marca do Brasil. Tanto que você vê o Flamengo, que é o segundo maior do Brasil. Olha só! Olha aí! Quando você vê o Flamengo, conseguiu se reestruturar sozinho. Não precisou virar saf, não precisou de nada. Então, o Corinthians tem plenas condições também de fazer o que o Flamengo fez. Está na hora de... Está na hora, não, né? Vai pegar o modelo do Flamengo. Como que é o nome do presidente que fez o Flamengo? Bandeira de melo. Cara, pegar o que o bandeira... Pô, é legal o que o bandeira de melo. O que tu fez aí? Mas tem que ter alguém que faça o que ele fez. Exatamente. Ter um time mais fraco, não fazer contratação de peso, não pagar o tício dos salários. O time mais fraco tem alguns anos já. Falta só para se reestruturar, não. Não, mas não está ganhando nada. Mas tem time fraco, vai dançar. É, então. Aí que está o erro. Aí, poxa, já tem uns três anos que está sempre brigando na parte de baixo, né, cara? Aí tu fala assim, ah, pô, mas como assim? Cara, pô, tu vai entrando no Corinthians, tu vê aquele estádio, tu vê o seu treinamento, pô, tu vê a marca do Corinthians, tu vê tudo, pô, não pode brigar lá embaixo. Então é isso mesmo, tu vai ter o culhão de falar que o Flamengo é o segundo maior do Brasil. Pô, que culhão, hein, meu amigo? Pô, cara, eu estou morrendo em São Paulo agora, irmão. Não vou mais para o Rio. Não vou mais para o Rio. O pior é que eu vou para o Rio sempre. Eu amo aquela cidade. É muito bom. Rio é muito bom. Rio é muito bom. Rio é muito bom. Rio é muito bom. E a igreja que eu congrego aqui em Alphaville, né, é a igreja que a mãe dela, a sede é lá no Rio, então eu estou sempre lá também. Então eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Os flamenguistas também têm um respeito muito grande por mim. Sempre quando eu tive, quando eu jogava no Vasco, eu encontrava o flamenguista na rua, sempre me respeitava. Cara, tu está no time errado. Eu respeitei. Então assim, cara, o legal de tudo isso, cara, é andar na rua e ter o respeito por todos os torcedores, cara. Todos os torcedores. Então para mim, isso é o que importa. Corinthians 2011, caiu para o Tolima. Você chegou a participar daquele momento. Ronaldo também estava no time. Roberto Carlos. Roberto Carlos também. Roberto não foi para a Colômbia só. E aí no ano seguinte, Libertadores, tem Corinthians e Vasco, aquele gol do Diego Souza que não sai. tem Corinthians e Boca na Bomboneira, tem Corinthians e Santos. O Santos do Neymar, né? Tinha sensação. Vocês passaram por tudo isso para chegar à conquista da Libertadores. Foi muito pesado o clima depois daquela eliminação para o Tolima. O Flávio Prado adora lembrar a população da Jovem Pan. E ainda mais com esses caras de peso, né? Ronaldo, Roberto Carlos, mas pouco se fala dos bastidores, talvez, daquele dia. O Roberto até saiu, né? Do Corinthians. O Ronaldo também saiu. Ronaldo também, né? O Ronaldo parou. E o Tite era o técnico, o Tite ainda foi mantido. Ali, se fosse qualquer outro presidente, tinha mandado o Tite embora. Qualquer outro, tenho certeza, teria mandado o Tite embora. E ali é realmente a grada de chave do clube, na história do clube para mim. Porque o Andrés mantém ele, nós jogamos contra o Palmeiras no Clássico. Aí, pô, eu posso falar porque na minha época a gente atropelava o Palmeiras mesmo. É verdade, pô. Hoje eu fico agoniado vendo o corrido com o Palmeiras, pô. Nos últimos 15 jogos, uma vitória do Corinthians. Poxa, eu fico agoniado. E que realmente, quando a gente pegou o Palmeiras em 2011, era o jogo assim, se o Palmeiras empata com a gente, o Tite caía. Aí o Alessandro faz um gol lá, aquele chuta a placa, faz aquele gol ali e o Tite dá uma respirada. E a gente continua no Paulistão, a gente vai até a final do Paulista, onde a gente encontra o Neymar, o Ganso, que aí não tinha como, não tinha o que fazer. A gente foi vice-campeão e aí começa o Brasileirão e a gente engata 10 jogos invictos e bate campeão brasileiro. Então aquele jogo ali foi virado de chave, porque realmente foi muito pesado. Acho que foi a pior experiência da minha vida, cara. Da minha vida, porque, cara, a gente se reunia num hotel, entrava todo mundo dentro do ônibus e nós íamos pro CT, chegava no CT, todo mundo deitava no chão e só escutava plá, 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 plá. Era desse jeito, irmão. Para o quê? Pedra ou era soco? Era pedra, pedra, era bambu. Cara, a gente era pedrejado, tipo assim, era loucura, irmão. Tanto que pegava um ônibus, como é que fala, paisano, ônibus... É, um ônibus que não ia caracterizar. Isso, pronto. E aí a gente ia com esse ônibus lá, a hora que chegava perto do CT ali, o motorista, todo mundo pro chão. Ah, pro chão e era... Cara, loucura, loucura. Mentira. Os torcedores, quando a gente tava saindo do CT pra ir embora, os caras jogavam a moto na frente do ônibus pra parar o ônibus. Os caras querem matar nós, irmão. Dentro de campo, os caras apoiam. Mas, acabou o jogo, meu irmão. Acabou o jogo, o bicho pega. Acabou o jogo, acabou o jogo, o bicho pega. Tem várias experiências, assim, que a torcida, no intervalo, já ameaçando, se o Corinthians não ganhar, o bicho vai pegar, não sei o quê. Caramba, é muito legal. Assim, é muito legal porque eu ganhei. Então, eu saí de lá, qual que é a experiência? Grande. Poxa, eu ia pra Itália, eu voltava, a minha mala já tava no carro, entendeu? Eu tava nem pegando na esteira a mala. Então, assim, pô, eu saí, aí quando eu tenho a oportunidade de voltar, eu falei, rapaz, acho que eu não vou voltar, vou continuar pegando a mala no carro. Não, Corinthians não, já deu, tô bem. Entendeu? Então, assim, e ver isso que tá acontecendo hoje é frustrante mesmo, cara, porque, poxa, um baita clube, cara, que tá realmente se reestruturando pra voltar, mas o nosso percurso na Libertadores foi muito da hora. Porque, tipo assim, não tinha o que falar, pô, deu sorte, não, a gente pegou os melhores times que tinha do Brasil, pegando o Boca na final, que ainda era um time que não era tão forte igual o Vasco e o Santos, mas tinha o Riquel. Mas, assim, então, assim, a gente fez peça que foi, cara, foi coisa de Deus mesmo, desenhando pra gente, pra gente poder realmente acabar com essa saga de o Corinthians não tem Libertadores e deixar só a piadinha pro Palmeiras, não. Vocês ficaram quanto tempo, assim, tendo que abaixar no ônibus pra chegar no ônibus? Tá, ficamos até o jogo do Palmeiras. Até foi uma semaninha. Uma semana deitando no chão do ônibus pra chegar no trem. Uma semana. Uma semana, foi horrível. Nesse meio tempo dessa semana ainda, tinha um menino que jogava com a gente. Cara, isso aqui é de cortar o coração. O nome dele é William Moraes. Ele tinha ficado com a gente em 2010, ele foi emprestado pro América Mineiro e aí ele foi num churrasco lá, ele foi assaltado, reagiu, tomou um tiro, morreu. O menino tinha 20 anos. Aconteceu tudo nessa semana de Tolima e Palmeiras. Cara, a gente viveu uma semana, cara, assim, foi, tipo, sabe aquela semana de você desistir de jogar futebol? Então, assim, aí no meio dessa confusão, a gente foi lá no velório do menino ainda, eu lembro que a gente foi no velório, poxa, chegando lá, a mãe dele, sabe, desesperada, menino de 20 anos. Então, assim, foi uma semana, acho que uma das piores semanas ainda da minha carreira profissional, assim, sabe? E aí, eu vi o jogo contra o Palmeiras no final de semana, então, realmente muito tenso. Legal, uma pergunta que não pode faltar, que já já a gente vai ter que acabar também, é o Thiago Galhardo, porque viralizou aí quando você deu uma porradinha nele aí num podcast. O que que você pensou na hora e por que você deu aquela cornetada no Galhardo? Ah, cara, sabe aquele momento que você não está um pouco estressado? Acho que foi, assim, eu fiquei, quando eu saí lá do o Dieguinho, que é um grande amigo, mas quando eu saí lá do podcast lá, eu falei, cara, falei besteira, mano. Igual o que que ele estava falando antes ali, que eu falei do do nosso amigo. Eu falei assim, cara, saí de lá, falei assim, cara, falei besteira. Porque, cara, o Thiago, todo mundo conhece o jeitão dele, mas, porra, ele é um menino do bem também, cara, tem a carreira dele, tá, sabe, conseguiu jogar na Europa, jogou na seleção, então, assim, cara, aquele momento ali foi realmente um momento que você fala demais, você fala o que você pensa, às vezes é um momento de você, poxa, não falar o que você pensa. Então, como eu falei publicamente aquilo, e não falei com ele mais nada no privado, eu vou pedir desculpa pra ele publicamente também, porque eu exagerei também do jeito que eu falei com ele, acho que eu fui desrespeitoso com ele, então, poxa, Thiago, eu te peço perdão porque ter falado daquele jeito com você, e é uma coisa que eu não quero levar pra minha vida, cara, acho que a vida é muito mais do que essas coisas, sabe? E ele é um moleque boa pra essa, ele é marrento, mas enfim, cara, poxa, quando a gente vem aqui em São Paulo, a gente toma um café junto, não sei o que, e vamos embora, vida que segue, pra mim, eu não quero carregar mágoa, não quero carregar inimizades com ninguém, eu tenho certeza que ele ficou chateado também, e tá tudo certo, e é a vida que segue. Mas é isso que você tem que se valorizar, sujeito homem pra assumir também, falou, tá pedindo desculpa, isso poucos fazem, e eu ser um moleque orgulhoso, o que, pô, quando minha mulher viu, eu falo assim, caramba, o que esse cara fez pra você? Pra quem que você foi falar isso? Mas assim, é isso, cara, eu falei demais, exagerei, acho que faltei com respeito com ele, eu acho que isso não pode jamais, jamais ser feito, então, fica aqui meu pedido de desculpa pra ele. Por mim? Quer fazer mais alguma pra fechar? Outra vez que você conversou com a gente, você ainda jogava, veio a aposentadoria, a sua decisão pela aposentadoria, ainda no Guarani, o que você falasse nesse período aí que você abandonou as chuteiras, né? É, cara, então, quando eu saí do Vasco, igual eu falei, né, pô, parece que as portas se fecharam realmente pra mim, ou o presidente não queria, e o treinador queria, ou o treinador não queria, o presidente queria me levar, e aí... Por causa daqueles ataques falsos de homofobia. É, pô, o cara é muito polêmico, ah, não sei o quê, e já tava numa idade também já, pô, não era mais moleque. Então, enfim, aí eu fui ficando em casa, ficando em casa, pra mim tava tranquilo. Só que aí o... Michel Alves, que era o diretor do Guarani, que, cara, o cara é sensacional, sabe quando você fala com o cara parece que... Aham. Bateu, aí ele... Pô, Castanho, vem pro Guarani, não sei o quê, eu falei, pô, Michel, não dá, cara, não vou conseguir, pô, jogar a Série B de novo, pra mim, não vai dar, eu joguei com o Vasco lá, cara, é loucura, Série B, eu não queria jogar a Série A pra encerrar a carreira e tal, e aí ficou aquela conversa e tal, e aí ele falou assim, cara, coloca no teu GPS aí na tua casa, coloca aí brinco de ouro, aí eu coloquei lá, deu 1 hora e 15. Falei assim, pô, tu vem e volta todo dia, cara, vem aqui, tu joga aqui com a gente, tu vai ajudar a gente, não sei o quê, a tua experiência e tal, aí eu falei pra ele, cara, não dá, aí beleza, aí eu tava treinando lá com uns amigos na semana, cara, eu machuquei o ligamento colateral, aí eu fui no Dr. Joaquim Grava, deu estiramento, aí era tudo que eu precisava falar pra ele, sabe, quando ele me ligou, pô, e aí, vou vir pra cá, eu falei, cara, machuquei, machuquei e tal, não vai dar pra eu ir, ele falou assim, pô, vem tratar aqui com a gente, ele falou, caraca, o cara queria mesmo, aí eu falei, cara, meu Deus do céu, aí eu peguei e fui, aí fui lá, fiquei umas 3, 4 semanas lá tratando com eles, aí quando eu acabei de tratar, ele falou assim, cara, fica aí com a gente, cara, joga com a gente, aí comecei a treinar, me adaptando ali com a rapaziada, pessoal, gente boa demais ali, os bastidores, sempre aquela pessoa, o roupeiro, o massagista, aquela resenha muito legal, e aí fiquei, só que, cara, já não tinha mais aquele ânimo assim, pô, tinha ficado 3 meses em casa, tudo aquilo que tinha passado no Vasco, aquele peso, sabe, eu não tava mais me divertindo pra jogar futebol, aquilo tirou o teu tesão de jogar bola? tirou, com certeza, e foi por isso também que eu não voltei pro futebol, cara, porque eu tinha vontade de ser treinador, vontade de estar no meio do futebol, aquilo ali pra mim me deu um pouco de, sabe, me deu um pouco de enjoo mesmo assim, cara, vendo a, porra, enfim, e aí voltei lá, comecei a jogar, só que aí eu já vi que não tava mais, não dava mais, aí joguei 6 jogos, aí eu falei assim, cara, acho que agora é o momento, agora é o momento, e assim, eu orei, pedi muito pra Deus antes do jogo, o último jogo, e eu sempre falava assim, o dia que eu não conseguir mais dar um carrinho, é hora de eu parar, até comentei isso com você uma vez, e aí nesse último jogo aí, o cara do Ituano me deu um corte no carrinho, fez o gol, falei, agora é hora de parar mesmo, era bem isso mesmo, então assim, pra mim ficou muito claro que eu tinha que parar de jogar futebol, e aí eu parei de jogar futebol, e tô vendo uma outra experiência muito forte na minha vida, que eu tô, eu tô fazendo seminário, tô ali na igreja quase todos os dias, sabe, tenho aprendido sobre a Bíblia, tenho cada vez mais, mais fé naquilo que eu tô vivendo, e agora também com, com meus amigos, com o Rogério e com o Lucas, estamos nesse projeto de fazer o podcast, de voltar um pouquinho pro futebol, porque eu tinha um receio muito grande, essa questão de voltar pro futebol, aí eles me convenceram de, pô, já vamos usar teu nome, vamos falar um pouquinho de futebol, então vou estar voltando pro futebol também agora, pra falar de futebol, comentar os jogos, ter esse bate-papo com outros amigos, levar os meus amigos também, então assim, é uma nova fase que tá acontecendo agora, e que eu tô muito feliz com isso. Podcast Pro Gol. Pro Gol. Pro Gol é o nome do podcast aí do Castan, que ele tá tocando esse projeto, faço questão de divulgar, de ajudar, porque sei que você é muito gente boa, e você vê aí como a covardia do ser humano tira a motivação de um cara, que adora jogar bola, vem um bando de covarde, por isso que eu amo cagar pra eles, eu amo, amo, que eu não ligo nada, nada pra covardia, de quem mente, porque é aquilo, você não é homofóbico, você nunca viu você sendo, violento, arrogante, escroto com alguém, e aí, uma mentira construída, por pessoas maldosas, que não defendem a causa, exatamente, eles defendem a politização da causa, eles não defendem a causa, é isso que eu faço sempre, questão de deixar claro, tem essa covardia, que tira a motivação de um cara, de jogar bola, mas o que eu gosto, as pessoas falam, ah, mas hoje não é tão bom, polarização, eu gosto, pelo menos tem os dois lados, vai levar daqui, tu vai apanhar aqui, vai falar aqui, vai levar daqui, é isso, antes eram só eles, eles cancelavam quem eles queriam, hoje não é bem assim, eu digo por mim, você não precisa falar não, porque o assunto é delicado, e eu não ligo de falar sobre o assunto é delicado, agora, Vasco da Gama, pra fechar, Vasco virou sarfe, você saiu do Vasco puto, que eu lembro, não, da época dos bastidores, porque você batalhava pelo Vasco, eu lembro, você ia na presidência, você representava o grupo, você era porta-voz, só que você falava, Tiago, chega uma hora que não dá mais, irmão, toda hora eu tenho que ir lá, toda hora eu tenho que cobrar salário atrasado, aí eles prometem, não pagam, aí os caras me cobram, pô, você tá indo lá, fala que vão pagar, aí não pagam, e você ficava com tudo aquilo nas costas, é um alívio, ver o Vasco virando saf, e ver que um gigante como o Vasco, pode, encontrar seu caminho de novo, de títulos, de times fortes, o que você viveu no Vasco, que você fala, cara, eu não acreditava que eu tava vivendo aqui no Vasco, primeiro é um alívio muito grande, que eu preciso receber também, né, mas é sério, pô, ficaram te devendo muito, poxa vida, tem quase um ano de salário aí pra trás, um ano de salário atrasado, então assim, pra mim é um alívio, porque, cara, eu também quero receber, eu fiz tudo aquilo lá, cara, eu amo aquele clube, eu amo aquela cidade, negou o Flamengo pelo Vasco, e também, cara, eu abri um monte de dinheiro pra jogar no Vasco, quando eu tava lá na Roma, então eu recebi um contrato que eu tinha, então assim, é um alívio, porque também quero receber também, você tem um ano de salário atrasado, mais ou menos, mais ou menos por aí, só que, aí já fizemos acordos, já tá no processo de pagamento agora, já foi pago uma parte já, então assim, o pessoal vai regularizar o clube, e cara, e um clube como o Vasco, cara, realmente não pode ser desse jeito, cara, sabe, eu tô falando que isso aí é no mesmo patamar de Flamengo, de Corinthians, cara, a torcida do Vasco é gigante, poxa, não pode, você entendeu, então, são muitas administrações ruins, que fizeram o Vasco chegar desse jeito, e infelizmente, eu peguei uma das piores partes, porque realmente, era surreal o que eu via, o que você viu lá, que você não esquece, assim, cara, a ponto de a gente ter que fazer uma vaquinha, pra comprar o gelo, pra fazer a banheira da água fria, entendeu, então assim, não tinha gelo, é, porque, ah, quebrou a máquina de gelo, poxa, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar o saco de gelo, pra fazer o gelo, então assim, eu vivi um momento realmente, por isso que assim, muitos daqueles jogadores, que estavam lá, que foram criticados, foram xingados, cara, mas todo mundo deu o seu melhor naquele momento, que a gente vivia ali, não tinha, não tem como ter um time como ter hoje, porque eu acho o time do Vasco muito bom hoje, não tem como ter um time igual hoje, naquele período ali, você pode colocar aí, pra todos os jogadores que estão lá, se eles jogariam naquele Vasco que eu joguei, sabe, onde a gente treinava, onde a gente tava, a estrutura que a gente tinha, realmente, era uma estrutura muito precária, que eu, quando eu cheguei, eu tava vindo da Itália, quando eu cheguei, da Roma, no centro de treinamento, a hora que eu chego, eu piso ali, meu pai olha pra mim e fala assim, e agora? Aí eu falo assim, pai, eu preciso jogar e vamos embora, tanto que acaba 2018, eu falo, a gente vai pra voltar pro Corinthians, a gente continua no Vasco, acaba o Carioca no Vasco, que foi o melhor zagueiro do Carioca, aí vem essa questão da sondagem, disso, daquilo, meio informal, pô, se você sair, a gente pega, e não sei o que, não sei o que lá, aí pô, comprei a briga, vou ficar aqui, faço quatro anos de contrato, fico lá e briga. Você se identificou, e até pela tua gratidão, Também, Foi o clube que te deu a chance, quando você precisou. É porque eu escuto os outros, na verdade, porque a gente tava, eu nunca esqueço, a gente tava, acabou 2018, a gente tava na praia, eu e minha esposa, cara, a gente tava em Angra, naquela negócio, aí saiu na imprensa, o Castanho vai pro Corinthians, cara, bombardearam a minha rede social, você é um ingrato, você é isso, cara, eu sempre fui o cara de muito de ler rede social, esse foi meu erro, esse foi meu erro, eu lia muito, e aí, cara, comecei, você é ingrato, você é aquilo, aí eu olhei pra mim, cara, acho que nós estamos sendo ingratos mesmo, aí eu falei, não, fiquei, pô, meu pai ficou maluco comigo, meu pai falou, tu não vai se representar, cara, tu tá com o salário atrasado, tu não se representa, e eu fui, cara, eu falei, não pai, eu vou ser profissional, se eles estão errando comigo, eu vou fazer a minha parte, eu fui, me representei, continuei no clube, sabe, então assim, cara, eu fiz o que tinha que ser feito, fiz o meu melhor, fiz a minha parte, agora, depois, se não fizeram a parte dele, aí é problema deles. E agora você acha que vai tomar o caminho certo? Acho que sim. E com o Pedrinho também, né? Ah, não sei muito bem, qual função o Pedrinho tem lá? Ah, tem interferência? não sei. Tá, mas com a SAF? Com a SAF eu acho que vai, cara, é gestão agora, pô, não tem o que fazer, o cara tá gastando o dinheiro deles, quando você gasta o dinheiro dos outros, cara, que não é seu, você faz um monte de besteira, quero ver que o cara vão gastar o dinheiro deles, pra mim, o Vasco é um grande time, ano passado eu tinha certeza, até falei que não ia cair, porque o time era bom. O treinador é bom. Então, agora, pô, esse ano aqui, fortaleceu muito mais o time, eu acho ainda assim, comentando assim, sem querer falar mal alguma coisa, mas pra mim falta um centroavante ainda melhor do que o que tem lá, que tem lá o Verrete, ele é grandão e tal, mas não sei ainda se ele é aquele cara que vai ser decisivo, que vai, se tiver um outro atacante ali, um cara que, fazedor de gol, que na hora, um pouquinho mais técnico também, que consegue fazer o jogo desenvolver, não só pra cruzamento, mas um cara que joga mais, o Vasco pra mim, briga lá em cima no quadro brasileiro. Olha aí, galera, a gente vai fechando aqui, e eu vou dizer de novo, podcast pro gol, desse cara aqui, tem gente que tenta falar mal, tem gente que tenta, o cara mesmo falou o quanto ele sofreu, mas é um cara gente boa demais, família demais, amigo demais, e que vai fazer esse podcast novo. Então, é o Pro Gol, do Leandro Castan, que eu vou participar com todo o orgulho do mundo, irmão, boa sorte nesse novo projeto, e você sabe que a gente tá muito junto. Obrigado. Dia 11, tamo lá então. Tamo lá, tamo lá, é ao vivo ou é gravado? Vai ser ao vivo, irmão. Então controla aí, irmão. Controla, não pergunte o que você não quer escutar. Vai ter essa pergunta. Irmão, tamo junto, Pedrinho. Tamo junto, hein. Tá substituindo o Vampeta, Reis da Resenha tá um pouco mais leve. É, se vê. E galera, voltou, hein. O Reis da Resenha voltou, e vai ter muita resenha aí, com vários nomes da bola. Tamo junto. Uma boa noite pra todos vocês. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.